Vou dar uma breve introdução sobre a Teoria U, né? Então a Teoria U é uma moderna tecnologia social trazida por Otto Scharmer, que é Senior Lecturer do MIT, cofundador do Presencing Institute e a Teoria U, ela traz pra gente as três grandes dores da humanidade, que são as três desconexões principais, três rupturas que a gente está vivendo muito fortemente hoje, que é a desconexão com a natureza, a desconexão do eu com as outras pessoas, e a desconexão do eu com o eu, como eu falei no início, né? O nosso maior potencial futuro. E então a partir disso, né? A Teoria U traz conceitos e práticas pra que a gente possa ir ampliando a nossa consciência, pra que a gente possa aprofundar os nossos níveis de escuta, a forma como a gente conversa, pra que a gente possa ampliar os nossos órgãos de percepção, abrir cabeça, abrir coração, abrir vontade, pra gente perceber e sentir o campo social e se conectar com a fonte, que é esse vazio, é esse não saber, mas a partir dessa conexão a gente pode sentir o que quer emergir, qual é esse futuro que quer emergir e a partir disso a gente prototipar e colocar as mãos na massa pra concretizar os futuros emergentes, né? Então, com base nisso, o nosso tema hoje é falar sobre a aplicabilidade da Teoria U em processos de transformação organizacional. Tchau!